Música Projetos que estimulam a competitividade de bens e serviços culturais, como por exemplo, espetáculos, cinema, moda, música, arquitetura e literatura, vão receber apoio do governo. A ideia é estimular a economia a partir de talentos criativos. A meta do governo é apoiar a criação de 27 planos de desenvolvimento do setor cultural, um para cada unidade da federação. O investimento previsto é de 800 mil reais e está prevista também para a tarde de hoje a cerimônia de assinatura do acordo entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Cultura para a criação desses arranjos produtivos locais intensivos em cultura. De Brasília, João Pedro Neto.